Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, a gente vai te contar tudo sobre a Workstation Lenovo Thinkstation P340, um computador potente para aguentar qualquer tipo de trabalho. Vem com a gente! Em 2021, é fácil esperar que uma rotina home office seja um pouco melhor do que ano passado. Nesses últimos tempos, muita gente que se acostumou a trabalhar em casa percebeu o quão necessário é ter um dispositivo confiável e poderoso, especialmente feitas para designers, engenheiros e profissionais que demandam necessidades específicas, existem as chamadas Workstations, as estações de trabalho que são potentes e compactas, com poder de processamento para fazer qualquer tarefa. Durante duas semanas, testamos um dos grandes lançamentos da Lenovo, o Thinkstation P340. E nesse review, te contamos como foi nossa rotina de trabalho e se vale a pena investir nesse tipo de computador. Antes de qualquer coisa, é necessário avisar que o modelo testado foi personalizado pela Lenovo para os nossos testes. Para você ter a mesma configuração em casa ou na sua empresa, com hardware que se adapte às suas necessidades, a fabricante informa que é só entrar em contato e chegar ao setup ideal para os seus trabalhos. No final desse review, listamos as combinações possíveis de hardware do P340. O Thinkstation P340 traz todo o poder de um processador Intel Xeon W1290, que atua junto da GPU NVIDIA Quadro RTX 4000, com 8 GB de memória GDDR6, para trazer o máximo de eficiência em qualquer software de criação e design. São 16 GB de RAM que atuam como um complemento. No P340, não temos uma memória convencional, como encontramos em computadores residenciais mais populares. A Lenovo colocou memórias do tipo ECC. Isso significa que elas são capazes de detectar e corrigir erros comuns de dados antes que eles ocorram, eliminando a causa de falhas do sistema operacional. E isso resulta em um desempenho mais estável. Falando em memória, ele traz dois armazenamentos, um SSD de 512 GB e um HD de 2 TB. Isso dá conta de guarda softwares e arquivos pesados com bastante folga. Na parte da frente, são quatro entradas USB-A, uma USB tipo C, uma conexão P2 para fone de ouvido e headset, e uma para microfone. Já na traseira, temos um quarteto USB-A, um serial port, entrada Ethernet, mais um P2 para saída de áudio e dois DisplayPorts. A placa de vídeo ainda tinha mais um trio de saída de DisplayPort e uma USB tipo C. O nosso ThinkStation não teve entrada para cartão de memória e também não tinha drive de leitor de discos, mesmo que exista o recorde no chassi dedicado a isso. Lembrando que você pode escolher e customizar os modelos que tenham essas e outras features ao comprar sua Workstation. A configuração em torre do ThinkStation é diferente do antecessor P330, que é ainda mais compacto e pode ser deixado tanto em pé como deitado. Mesmo que não tenha os pezinhos na lateral, como outros produtos que deixam colocar nas duas configurações, nada te impede de instalar o P340 na horizontal. Assim, ele ficaria com apenas 17 cm de altura, 37 cm de largura e 30 cm de profundidade. Além da potência, o visual do computador também impressiona à primeira vista. A Lenovo fez um ótimo trabalho em questão de aparência, porque as bordas arredondadas e o design frontal em grade dão um toque de elegância ao produto. Ano passado, conversamos sobre o P330 com o Ricardo Frois, especialista em produto da Lenovo, e ele revelou que esse modelo hexagonal da grade garante um bom fluxo de ar e também mantém a máquina mais refrigerada. A moldura da frente também se sobressai, evitando os barrões e sendo prática para a locomoção do produto, caso necessário. O ThinkStation P340 vem acompanhado de teclado e mouse da Lenovo. Os dois fazem parte da linha voltada para uso em escritório, com um visual bem simplificado. A cor preta fosca do setup inteiro é ao mesmo tempo versátil e refinada, para combinar com qualquer ambiente home office. Damos destaque especial para o detalhe da iluminação do indiscreto ThinkStation na frente do gabinete. Pudemos testar o ThinkStation junto do monitor ThinkVision P27H10, também fornecido pela Lenovo para o review. Com saída de vídeo em resolução 1440p, todo tipo de tarefa que colocamos à prova foi atendida pelo P340 em altíssima precisão de cores e detalhes. A tela de 27 polegadas satisfez todas as necessidades de rotina de trabalho, mesmo extrapolando quando colocamos 4 reproduções simultâneas de vídeo. E foi possível ainda deixar uma dezena de abas abertas no Google Chrome para o trabalho, além de softwares de edição de imagem e de áudio. O ThinkStation não tem saída HDMI, e para algumas pessoas pode fazer falta, mas as USB-C e as conexões DisplayPort podem ser o suficiente. Uma surpresa foi a conexão Bluetooth 5.0, que foi perfeita para conectar fones de ouvido e até um speaker externo. Como opção, existe fácil acesso para a entrada de P2 dos fones de ouvido, além do USB-C para carregar a bateria do celular. Os periféricos da Lenovo foram conectados na parte de trás, e mesmo com um combo de mouse e teclado, ainda havia 6 portas USB disponíveis. Sabendo que o ThinkStation lida bem com programas exigentes, nada melhor do que testar a performance dele com alguns softwares mais pesados. Começando por um teste de processador, fizemos o benchmark do Cinebench, que também é usado para avaliar CPUs de outros desktops aqui no Xiaomi Tech. Com o programa, a gente vê a renderização de um cenário, e depois o processo, temos uma pontuação total e uma por núcleo. O software em questão, que é derivado do programa de modelagem 3D Cinema 4D, traz um ranking baseado na performance da CPU e nas suas conexões. Dessa forma, são calculados pontos, e com isso, a gente sabe o comportamento do processador em multitarefas, por exemplo. O Intel Xeon W1290 atingiu a pontuação de 1244 para cada núcleo, e no total fez mais de 11 mil pontos. A Workstation é equipada de um poder absurdo com 10 cores e 20 threads, e o resultado foi obtido em pouquíssimos segundos. Outro programa testado foi o software SketchUp, Com alguns projetos disponíveis gratuitamente online, podemos conferir a fluidez do P340, mesmo com diversas abas e aplicativos abertos. Outro bastante popular é o Blender, um programa grátis de modelagem 3D. Em uma composição complexa fornecida pelo próprio site do Blender, a estimativa de quase 40 minutos para exportar a imagem final acabou sendo só de 1 minuto e meio. O ThinkStation não é um PC gamer, porém, ainda conseguiu rodar alguns jogos com facilidade. O modelo que testamos traz uma GPU Nvidia Quadro RTX 4000, feita para dar conta de exigentes fluxos de trabalho de computação visual profissional e voltada para uso em Workstations. A conexão com ThinkVision foi feita por USB-C, e todos os games testados rodaram em resolução 1440p, com os gráficos configurados de forma automática. O primeiro jogo, Hades, com certeza é o menos exigente, com os gráficos cartunizados e animações artísticas bem simples. Mesmo que ele tenha muitas partículas, projéteis e inimigos numa única cena, o P340 aguentou tudo sem problemas. Apex Legends, por outro lado, tem texturas mais complexas e sombras realistas, onde a GPU foi realmente colocada à prova. Foram poucas quedas de frame com as animações, mas na esmagadora maioria das vezes tudo correu bem. Durante uma partida de Apex Legends, também decidimos fazer uma transmissão ao vivo pela Twitch pra ver como o ThinkStation sairia. Deixamos tanto o jogo como o OBS, e o navegador abertos ao mesmo tempo, pra monitoria da live, e o P340 não demonstrou nenhuma queda de performance. O Lenovo ThinkStation P340 é uma excelente Workstation. Sem sombras de dúvidas, quem atua na área de modelagem 3D e de animações, vai tirar bom proveito da performance da máquina em sua própria rotina de trabalho. Mesmo quem quer entretenimento nas horas vagas, vai encontrar conforto e confiança de sobra com o P340, que suporta jogos exigentes e multitasking com bastante folga. A versão mais básica do ThinkStation disponível no site da Lenovo sai por pouco mais de R$ 11.000. Ele possui Intel Xeon W1250, um SSD de 512GB, um drive de DVD, e uma placa de vídeo NVIDIA Quadro P620, além de outras especificações técnicas similares ao modelo testado pela gente. No site deles, você também encontra outros modelos, com hardware ainda melhor, mas lembramos que tudo pode ser montado de acordo com o gosto do comprador, bastando entrar em contato com o fabricante. Esse foi nosso vídeo contando nossas experiências de testes com a Workstation Lenovo ThinkStation P340. Para conferir o post completo contando ainda mais detalhes sobre o computador, basta conferir o link na descrição. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Se tiver tempo, assista ao nosso vídeo de resumão da CES para saber dos principais lançamentos da Lenovo em 2021. Para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Até a próxima.